Olá, eu sou Melissa Penteado, estou aqui como uma startup participando do programa Startup SP versão Campinas, a nossa startup se chama Banqueen, que é uma spin-off da empresa ProScore e a ideia veio justamente em incluir pessoas que hoje são excluídas tradicionalmente do sistema financeiro. O mais interessante de ter participado desse programa foi justamente os insights que isso trouxe. Na verdade, eu vou traduzir isso à teoria na prática. É muito conteúdo que a gente recebe, muita assistência e o que eu posso destacar do programa foi a proatividade de todos os colaboradores envolvidos. Você acha que você vai ter aqui só mentoria ou só conteúdo, mas efetivamente a gente sentiu uma parceria de mão na massa e foi muito interessante trazer esse conhecimento para a prática e eles acompanharem isso bem de perto. Normalmente você vê muito conteúdo no mercado, mas você fica perdido em como colocar no seu negócio. E aqui foi muito efetivo, realmente abriu a mente, trouxe muitos insights, não só para a startup, mas para todo o seu currículo profissional e eu super recomendo. O programa trouxe impactos muito relevantes num curto espaço de tempo. Mesmo você não ficando full time, tendo acompanhamentos quinzenais, foi muito efetivo. E sendo uma spin-off que a gente tem a ideia de fazer do Banco In, uma empresa que vai crescer dentro de outra empresa, foi interessante coletar ideias do MVP mais efetivo, quer dizer, a gente tinha uma ideia de público-alvo um pouco mais aberta e na prática a gente testou algumas ferramentas que foram novas para nós e a gente conseguiu estratificar algo super relevante. E aí eu trago como valor agregado do meu profissionalismo que eu consegui colocar isso em prática na empresa atual mãe da startup, que é a ProScore, que foi excepcional. Tanto para relacionamento, e relacionamento não só com o cliente final, mas com o cliente que é seu colega, seu parceiro de trabalho, seu networking. Tanto para a vida pessoal também, né, as noites de sono que a gente perde, você percebe que não é à toa, valem a pena. O bootcamp foi uma coisa super interessante, porque eu disse até para os meus colegas aqui de startup que é um misto de motivação, é um misto de pique, de energia com desespero, porque você conhece outras iniciativas e ao mesmo tempo você está a acesso a um mundo muito inovador, né, você tem acesso a essa gama de informações super relevantes e você olha para o mercado e fala, meu Deus, é menos um dia que eu tenho para fazer, eu já tenho que colocar isso o quanto antes, porque o concorrente já, de repente, tem mais poder financeiro do que o meu, né. Mas é respirar, contar com um dia de cada vez e efetivamente colocar a mão na massa e contar realmente com os assessores do programa. O que a gente percebeu aqui foi muito caracterizado com a boa vontade de todos os envolvidos. Então, isso ajuda muito até para você não ficar com crise de ansiedade. Pessoal, recomendo super, ter um Sebrae como parceiro foi muito interessante, é um nome de mercado. Para você coletar informações do seu público-alvo vai ser até um pouco mais fácil, porque todo mundo conhece o Sebrae, então acaba aceitando te receber, aceitando conversar com você. Recomendo pela estratégia que eles montaram, que não foi algo invasivo de maneira nenhuma e isso para mim foi um grande diferencial. Existem uma série de programas de aceleração, de incubação, mas o Sebrae especificamente te deixa muito livre para você testar as suas hipóteses e voltar com o resultado. E nada muito aquele checklist de tarefas que você tem que cumprir porque você tem que entregar e sem uma justificativa. Então, recomendo sempre, crescimento nunca é demais, conhecimento nunca é demais e foi um prazer participar desse projeto piloto. Obrigado. 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 Obrigado.